Falando sobre a palheta alternada, que é importante, isso que eu vou mostrar agora tem a ver com a palheta alternada, porque se a palheta alternada não tiver correta, não tiver boa, não tiver uma boa desenvoltura, você não consegue fazer um exercício, por exemplo, que é o digitação em X. Então, tem que tomar muito cuidado, porque é um toque em cada corda. Se a palheta não tiver boa, esse exercício não sai de jeito nenhum, porque você vai apertar uma corda e vai tocar outra. Então, é fundamental que você tenha em mente que a palhetada, a palheta alternada em qualquer solo, qualquer exercício, ela tem que estar dominada. Se ela não estiver dominada, não adianta de nada, porque você não vai conseguir fazer um solo legal. Então, é importante que você... Você não precisa ser veloz, não precisa ter habilidade, mas tenha técnica. Técnica é fundamental. O que seria técnica? Você ter uma palhetada alternada de acordo com as notas que você está apertando. Então, é um toque por corda? Um toque por corda, mas é para baixo, para cima, para baixo, para cima. Bem devagarinho. Terminei para cima. Nossa, professor, posso fazer às vezes para baixo? Existem situações de palheta varrida que a gente pode fazer somente para baixo. Por exemplo, arpejos. Então, isso existe. Porém, é necessário que você tenha o domínio da técnica. E a gente não está falando de habilidade, a gente não está falando de velocidade. A gente está falando de técnica. Se você tiver uma boa técnica, eu garanto para você o troco de nome. Se você fizer todos os dias, pelo menos de 10, 5 a 10 minutos, cada exercício, sabe? Não misturando muito, mas fazendo 2 a 3 exercícios por dia, você vai ficar craque. Isso daí não tem como. Não tem outra. Não tem como. Não tem como. Não tem como.